Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas de vereança. Boa tarde ao público que nos ouve, à TV Câmara, enfim, às pessoas que estão aqui nas galerias e ao público que está nos assistindo aqui na TV Câmara. Na última sexta, o desembargador Dimas Borelli Tomás definiu um pedido de liminar que liberou novamente a utilização de fogos de artifício na cidade de São Paulo. A liminar foi definida depois que o Sindicato de Fabricantes de Minas Gerais entrou na justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando que a lei paulistana entra em conflito com a legislação federal e estadual, que tratam dos fogos de artifício. A lei anteriormente sancionada pelo prefeito proibia o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício ruidosos na cidade de São Paulo, teve como base o projeto de lei de minha autoria e dos vereadores Abuani e Reginaldo Trípoli. Eu sublinho que a intenção do projeto e, consequentemente, da lei é melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram no município, visando, sobretudo, o bem-estar de idosos, crianças, animais domésticos e outras parcelas da população, sensível ao barulho excessivo causado pelos fogos. As crianças autistas, por exemplo, quando expostas aos estrondos, sofrem com convulsões, alto nível de estresse e há casos até em que batem a cabeça na parede por conta de crises nervosas. No caso dos animais domésticos, os rojões causam desnorteamento, surdez, ataques cardíacos e até a morte. São comuns os casos de cães e gatos que se ferem ou são atropelados enquanto tentam fugir do barulho. Isso sem falar que os fogos de artifício são responsáveis, de acordo com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, por cerca de metade dos casos de queimaduras nas mãos. E mais, cerca de 10% desses casos resultam em amputação de dedo ou da própria mão. Um levantamento do Conselho Federal de Medicina apontou que acidentes com fogos de artifício causaram mais de 4.500 internações no Brasil entre os anos de 2008 e 2016, com quase 200 mortes. Os efeitos negativos para o meio ambiente também são vários. Além dos incêndios que podem causar, o material usado para fazer os fogos é dificilmente reciclável. E as substâncias tóxicas dificultam o processo, pois seu manuseio pode ser danoso à saúde. Existe ainda o risco de partes não acionadas do explosivo virem a explodir durante a reciclagem. Por isso, as empresas recicladoras não recebem fogos de artifício. Destaco que o projeto de lei passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, por duas votações nesse plenário, e pela Prefeitura, nos órgãos técnicos, jurídicos que ela possui, e mesmo assim não foi considerada inconstitucional. Sem querer desmerecer o desembargador, foi uma decisão coletiva que envolveu dois órgãos distintos que aprovou, e uma decisão solitária de um desembargador que deu a eliminar. O debate está colocado. Se ele tiver razão, o desembargador, ok, é preciso que o Congresso Nacional aprove uma lei sobre o tema. De outro lado, eu só queria chamar a atenção, senhor presidente, de quem entrou com a eliminar, o pedido de eliminar, é o Sindicato de Fabricantes de Explosivos do Estado de Minas Gerais. Não houve, por parte, uma manifestação, por parte de qualquer fabricante, qualquer usuário, qualquer vendedor de fogos de artifícios da cidade, nem do Estado de São Paulo. Seria bom que essa iniciativa pudesse ser feita para o Brasil inteiro. Eu sei que há, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, em curso, um projeto de lei dessa ordem. Portanto, eu desejo, espero, que ele avance e que ele seja votado com a devida rapidez. Nós estaremos agora, nos próximos dias, com a Copa do Mundo e esse é o mês de festividades juninas. Certamente, nós teríamos uma cidade muito mais silenciosa se essa liminar não tivesse sido dada. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.